Qual é o prazo de um processo de consultoria? Sempre que eu fechar um processo com o meu cliente, eu vou dar sempre o mesmo prazo? Você também tem essa dúvida? Na hora de falar a duração do processo de consultoria para o seu cliente, você fica inseguro? Não sabe como definir esse prazo? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas orientações sobre prazos de processo de consultoria. Eu sou a Mayra Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar a sua carreira como consultor. Não se esquece de se inscrever no canal e ficar comigo até o final do vídeo, é claro. Vamos lá? É muito comum, principalmente pra quem tá começando a carreira como consultor, achar que todo o processo de consultoria é igual, achar que todo o processo de consultoria tem a mesma duração. E isso não é verdade, tá? Existem alguns fatores que você deve levar em conta na hora de dar um prazo pro processo pro cliente, tá? Você tem que pensar que um processo de consultoria, ele envolve diferentes serviços, porque uma consultoria, ela tá relacionada à necessidade do seu cliente. Então nem sempre os processos serão iguais, nem sempre em clientes muito parecidos você vai oferecer os mesmos serviços. Por exemplo, você tá atendendo duas padarias. Não é porque são duas padarias que você vai realizar as mesmas adequações, que você vai realizar o mesmo processo. Uma padaria pode querer um processo de ficha técnica, cardápio, boas práticas, e a outra, rotulagem, redução de desperdício, capacitação da equipe. Então um processo de consultoria é uma prestação de serviço personalizada pra cada cliente. Vou fazer um parâmetro aqui com outro profissional, que também presta um serviço, por exemplo, um pintor. Ele vai pintar nas casas que ele for, mas serão pinturas diferentes, paredes diferentes, um cliente vai querer textura, o outro não, e aí muda os valores, tá? Se é uma casa grande, o valor é um, se é uma casa pequena, o valor é outro. Pra consultoria, a gente vai ter o mesmo raciocínio, tá? Então, por exemplo, você tá fechando um processo de boas práticas, que vai envolver aqui manual, pop, capacitação e visitas de adequação, tá? Pra dar um exemplo assim, fechadinho, redondinho. Numa lanchonete, que é pequenininha, tem cinco funcionários, a estrutura é pequenininha, você vai cobrar um valor. O processo de consultoria vai durar um tempo. Agora, você vai fazer as boas práticas num supermercado, ou você vai fazer as boas práticas numa padaria que tem uma produção muito grande, tem 60 funcionários, uma estrutura enorme. O processo é diferente. Você entende que não dá pra cobrar igual e não dá pra dar o mesmo prazo? Então, a primeira coisa que eu tenho que levar em conta é o tamanho do estabelecimento. Segunda coisa que eu tenho que levar em conta é a quantidade de problemas que esse estabelecimento tem. Por exemplo, falando em boas práticas, você pode ter uma lanchonete que tem que corrigir tudo. E você tem uma padaria que tá tudo muito bom, tem pouquíssimas coisas pra adequar. E aí o processo também muda, porque o trabalho de adequação na lanchonete, apesar de ela ser pequena, vai ser maior do que na padaria. Então, as duas coisas têm que ser levadas em consideração. Tamanho do estabelecimento, a quantidade de adequações que ele precisa, o tamanho da equipe, a quantidade de pessoas que tem no time que você vai ter que lidar ali, a quantidade de operações diferentes que eles têm, de manipulações de alimentos diferentes. Então, olha quanta coisa que eu tenho que levar em conta na hora de pensar nesse prazo da consultoria. E no valor também. Mas no prazo, que é o nosso tema aqui, eu tenho que levar tudo isso em conta. Então, não dá pra, por exemplo, eu falar seis meses pra todo mundo, eu falar um ano pra todo mundo. Eu tenho que analisar tudo isso, tá? Por isso que eu não gosto de falar pra você, ó, um processo de consultoria vai durar três meses. Um processo de consultoria vai durar dez meses. Porque isso na prática não funciona. Você vai ter que analisar cliente a cliente. De início, no início da sua carreira, você não vai saber direito os prazos. E é comum você errar. Você achar que vão durar seis meses e durar oito, dez meses. Até porque um processo de consultoria não depende só de você. Depende da equipe também, do cliente também. Das adequações irem acontecendo, das mudanças irem acontecendo. Então, também tem você, profissional, e a equipe com quem você vai trabalhar, que a gente também tem que levar em conta, tá? Então, só pra resumir, eu vou levar em conta o tamanho do estabelecimento, o número de não conformidades, a gravidade dessas não conformidades, o número da equipe, quantidade de processos que tem, o meu trabalho como consultora e a equipe que tá trabalhando comigo, tá? Aí, um outro ponto que eu tenho que levar em consideração aqui é quantas visitas por semana que eu vou fazer. Então, você viu quantas variáveis que eu tenho que pensar pra definir o prazo que vai durar esse processo? E aí, pode ser que você erre. Não tem problema nenhum. Você vai informar pro seu cliente no fechamento do contrato o seguinte, fulano, a gente vai definir um prazo médio aqui pro processo de consultoria de oito meses. Pode ser que a gente precise de mais algumas visitas pra encerrar o processo. E aí, eu renovo o contrato, ou eu faço um adendo de contrato, incluindo essas visitas a mais. E aí, a gente negocia de novo as questões desses pagamentos, dessas visitas a mais, tudo bem? Você falando isso, você já vai despertar no seu cliente o interesse de fazer o processo acontecer dentro desse prazo pra que ele não tenha que pagar nada a mais. E tudo bem, porque aí você consegue ter as adequações sendo feitas mais rapidamente e o processo caminhando melhor, tá? Então, qual que é o prazo médio de uma consultoria? Depende. Não fique pensando em prazo médio. Pense no resultado que você tem que entregar pro seu cliente. E que isso leve o tempo que for necessário, desde que você entregue o resultado que ele espera de você, tá? Se tiver que mexer no prazo, eu faço um adendo de contrato ou eu renovo o contrato com o cliente. Faço um novo contrato com ele, com essas visitas que eu vou precisar mais pra terminar o processo que eu tinha pra entregar. Tudo bem? Então, não fique preocupado com o prazo, você tem que acertar no prazo. Ai, você falou que são 15 visitas, tem que ser 15 visitas. Nada disso. Deixa o processo caminhar, deixa o processo engrenar as coisas começarem a acontecer. Você vai entender se vai acabar dentro do prazo ou não. Caso não acabar, você conversa com o seu cliente, já deixa o seu avisado de antemão, conversa com o seu cliente e ajusta aí se tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e clica no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você e se você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!